Olá, hoje eu vim conversar com o meu amigo, que é professor, jornalista, meu amigo Fabrício Correia, que em sua vida política exerceu diversos cargos públicos em nossa região e no último pleito também foi candidato a prefeito de São José dos Campos. Fabrício, um prazer poder recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Obrigado você, Viviane, pelo carinho, pela consideração. Nesse momento importante que nós estamos aí recomeçando, lançando um livro infantil em solidariedade ao GAC. Receber você aqui na minha casa é um prazer. Eu lhe admiro muito, você sabe disso, você que é uma pessoa de fé, que preza muito a família também. Admiro muito por isso, viu Fabrício? Muito obrigado. A família é o bem maior. Com certeza. É o único bem que vai nos acompanhar para a eternidade. Então é o nosso melhor. E eu tenho o privilégio de ter uma família grande, de ter presenciado o milagre da multiplicação entre os meus filhos. São oito filhos. Que acabou de chegar um, né? É verdade. O Jordache chegou dia 16 de janeiro. Está fazendo 50 dias, né? Você estava falando, você fala muito da sua esposa e tal. Eu li uma vez que você falou uma frase muito bonita, né? Que Deus não havia lhe preparado uma cara metade, mas sim uma face inteira. É verdade. Que lindo isso, né? É o que eu sinto, né? Eu acho que essa coisa de duas metades, que ao se conhecerem, se completam, né? Ela vale muito a pena ser levada no âmago da sua formação, né? Da palavra e da poesia, né? E é isso mesmo. Quando nós nos tornamos marido e mulher, nós somos uma só pessoa. Então a Mônica é o meu lado mais bonito. Bom, você foi professor ou é professor? Você está lecionando ou não? Eu costumo dizer que eu sou cristão por essência, né? Professor por vocação, né? E político porque eu acredito que governar só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas. Eu sou professor, sou licenciado em História, em Geografia, mas no momento eu não estou licenciado. Você está lecionando, né? Entendi. Fala um pouquinho para a gente por que, como você entrou na política. Olha, eu tinha 16 anos, eu já tinha uma trajetória estudantil e sempre me empenhei ao máximo na representação dos meus colegas. Eu me simpatizei muito com o Partido Verde, fiquei no partido por quase 18 anos, aí amadureci e saí do Partido Verde. Não, gente, estou brincando. Eu concluí a minha trajetória no Partido Verde e fui para a social-democracia cristã. E agora, disputei o mandato de vereador em 2008, não fui eleito, fiquei na suplência, cheguei a assumir o mandato em 2012 e fui candidato a prefeito nessas últimas eleições. Bom, já que nós estamos falando de política, né? O que você atribui tanta violência nos dias de hoje? Olha, a violência, a gênese da violência é a desigualdade. E o poder público tem atuado com muita dificuldade nas áreas vitais para o desenvolvimento humano, que são as regiões periféricas. E a partir do momento que o poder público deixa de estender a mão nessas regiões, o crime, a violência, acaba achando o espaço seguro para se fortalecer. Bom, mas vamos deixar um pouquinho a política, né? E vamos falar desse livro, né? Você está lançando esse livro, o lançamento do livro O Pequeno Grande Doador. Isso mesmo, né? É verdade. Fala um pouquinho para a gente desse livro. O projeto surgiu na quaresma do ano passado. E nesse momento o GAC estava passando por uma dificuldade enorme. A igreja estava lançando uma grande campanha chamada Abraço e o GAC. E eu falei, como é que eu posso ajudar? Eu orei a Deus e Deus me entregou uma linda história, um livro infantil, uma pequena prece, um livro chamado O Pequeno Grande Doador, que conta a história de uma família já constituída, uma família pai e mãe, três filhas. E, de repente, um novo ser é presente de Deus para essa família. Todo mundo fica sem entender, porque ele não tinha sido planejado. E quando ela chega em casa, uma das irmãs está com leucemia. E naquele ímpeto da família de estar buscando a solução, os médicos, passa-se pelo exame para detectar quem seria o doador dessa criança. E aí o milagre de Deus acontece, está no livro. E eu configurei essa história para o Maurício, que é um amigo muito querido. E ele falou, Fabrício, eu quero fazer com você. E ele deu um presentaço, porque ele criou um novo personagem, que é a Amália. Que é o primeiro personagem das histórias infantis em tratamento oncológico. E, além do Maurício, eu convidei o doutor Drauzio Varela, porque eu não me senti muito à vontade em escrever sobre um tema tão sensível, que é a questão da saúde, sem ter alguma supervisão médica. E é um livro que foi lançado pela editora Inspire, que pertence à Primeira Igreja Batista, e que toda a renda da venda do livro, ela é integral para o GAC. E ele está sendo vendido a R$ 25,00 no estande do GAC, no Shopping Colinas, na rede de livrarias Inspire, da Primeira Igreja Batista, e diretamente no site da editora para todo o Brasil, editorainspire.com.br. E esses R$ 25,00 vão integralmente para o GAC, para essa causa tão importante, né, Viviane? A gente, no que puder ajudar também, estamos à disposição. O programa sempre à disposição também, para você, você sabe disso. Obrigado mesmo, de coração. Eu costumo dizer, o Tudo Pra Você é um programa que se preocupa com o seu público, porque ele acrescenta no cotidiano da gente informações pertinentes, não só a cidade de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, mas traz a variação da cultura do Brasil, né? E você, alguma novidade vindo por aí? Olha, eu, por enquanto, eu estou num período agora mais de reflexão, eu quero recomeçar, né, a vida pública é algo que fala diretamente ao meu coração, é o meu melhor, e estou aguardando em Deus uma oportunidade para continuar servindo a cidade que eu amo. Então tá bom, Fabrício, obrigado de você estar aqui junto. Obrigado você, viu? E que seu lindo sorriso continue radiando muito além dos seus domínios. E olha, eu fiz uma pequena dedicatória do livro para você, né, Viviane? Vou ler com muito carinho. Este livro é uma pequena prece e nos ensina como Deus permite que participemos de seus milagres. Amar traz vida em abundância. Obrigada, muito obrigada. Vou ler com muito carinho. Olha só, gente. E você que quiser também adquirir aí para ajudar, né, o GAC ajudar as crianças, entra no site. Obrigada, Fabrício, mais uma vez, por poder estar aqui junto com a gente, viu? Muito obrigado. E eu queria deixar, eu também estou presente nas redes sociais, no Twitter, arroba Fabrício Corrêa, ou no Facebook, Fabrício Corrêa, interajo, converso. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Bom, gente, vamos então a um rápido intervalo. Mas já já estou de volta com o programa Tudo Pra Você. Não sai daí não, hein?